Ele me levou para o Estelano Oi? É Nathalie Até aqui, gente, me persegue, tá? Dança Não Nem um pouquinho Caramba Priscila, conta pra gente como é que é a nossa vida um dia antes de estreia Opa, errei na entrada aqui, obrigada Você tá entendendo? São 22 horas de trabalho por dia Não, não para aqui Não para Espero que vocês estejam preparados A gente acabou de assistir todos os episódios Ai, eu posso falar isso, Priscila? E eu tô muito emocionada Ai, eu tô ansiosa Nossa, eu tô mais ansiosa Pra vocês assistirem do que pra qualquer outra O mais engraçado foi agora eu e a Priscila saindo dali E as duas falando Ele não podia, não podia Só assim Era barata, Priscila Ai, eu gringo